Muito bem, boa noite a todos, muito bem-vindos. Queremos cumprimentar também o pessoal que está nos assistindo pela internet, está sendo transmitido. Nós vamos começar com uma palavra de oração, pedindo que Deus nos ajude a compreender, se possível, esse tema tão antigo e polêmico também. Ó Deus, obrigado por esse tempo juntos, obrigado porque nós pudemos nos reunir livremente no nosso país, e estudar esses assuntos, ó Deus, que têm a ver conosco de maneira direta. Pedimos que Tu nos ajudes, nos deis humildade, compreensão, sabedoria, discernimento. Obrigado por todos que aqui se encontram nessa noite, também pelos que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso assunto é livre-arbítrio, Mas eu queria já pedir permissão a vocês para não tratar esse assunto isoladamente. Tipo assim, o que é o livre-arbítrio, temos ou não temos, porque isso vai gerar uma série de questionamentos que podem ser respondidos se antes nós tratarmos de questões mais fundamentais e se nós olharmos esse assunto à luz do quadro maior. Então, o que eu vou fazer é comparar. Por que na verdade... Deixa eu voltar atrás. Essa questão do livre-arbítrio é apenas um ponto de uma questão maior. Está certo? Então, se a gente começar pela questão maior, fica mais fácil depois chegar nessa questão do livre-arbítrio. Então, vou começar com um pouquinho de história para a gente chegar até aqui nessa questão do livre-arbítrio. A nossa história começa no período bem antigo, no período dos pais da igreja, com um estudioso chamado Pelágio, que começou a ensinar, por volta aí do século IV, no meio das igrejas, que o pecado de Adão que cometeu lá no paraíso tinha afetado somente a ele. E que as pessoas que nasceram, os filhos de Adão, não nasceram com uma natureza pecaminosa, mas eles nasceram livres, sem a influência do pecado em seus corações. E que as pessoas aprendem a pecar porque elas veem os outros pecar. O homem é intrinsecamente bom. Ele tem, foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, ele nasce livre e ele pode livremente escolher entre o bem e o mal, porque o pecado original, na verdade, tem a ver somente com Adão. Nós não passamos para os nossos filhos o pecado. As pessoas aprendem a pecar por socialização, por convívio. Então, Pelágio foi enfrentado por um homem muito capaz chamado Agostinho. E Agostinho contrastou o ensino de Pelágio com o que a Bíblia nos diz e chamou a atenção para o fato de que, de acordo com a Bíblia, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, que o ser humano está afetado pelo pecado de tal maneira que a Bíblia usa termos como cego, escravos da carne, escravos do mundo, escravos de Satanás. A Bíblia usa o termo mortos em ofensas e pecados, usa o termo filhos da ira por natureza. E aí, então, os concílios da época, analisando a questão, consideraram o pelagianismo como uma heresia. E esse ensino, então, foi rechaçado da igreja, oficialmente, mas nunca totalmente excluído, porque na geração seguinte já a ideia sempre volta. A questão que estava por detrás era a questão do livre-arbítrio. Se nós, de fato, escolhemos as coisas no campo moral e espiritual de maneira livre. Pelágio dizia que sim, Agostinho dizia não, nós não somos livres porque o pecado nos afetou de tal maneira que nossa decisão é sempre inclinada para o mal. Então, não há verdadeira liberdade no arbítrio. Se o homem for deixado à sua escolha, ele sempre vai escolher para o lado do pecado, contra Deus, a favor do pecado. Essa polêmica entrou pela Idade Média e a Igreja Católica adotou o que a gente chama de semi-pelagianismo. É uma tentativa de conciliar as duas coisas, que não deu muito certo, porque o remendo não foi bem feito, mas dizendo o seguinte, o pecado, de fato, afetou a raça humana. Isso foi desenvolvido pelos teólogos na Idade Média da Igreja Católica. O pecado, de fato, afetou a raça humana. Nós já nascemos pecadores, mas não afetou a tal ponto do homem não poder escolher. Ele é influenciado pelo pecado, mas ainda há nele um pouco da graça de Deus, do favor de Deus, de maneira que ele tem condição, mesmo sendo pecador, manchado pelo pecado, de tomar uma escolha livre, sem que haja necessidade de uma agência externa, de alguma força externa, alguma influência externa, que o leve a tomar aquela escolha em favor de Deus. Aí veio, dessa linha, aí veio a reforma protestante, e surgiu o famoso debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo era um católico, mas ele era a favor das reformas na Igreja Católica. Então, ele simpatizava muito com os reformadores, mas ele permaneceu católico e teve uma grande briga com Lutero exatamente sobre esse assunto, porque Erasmo de Roterdã, ele era semi-pelagiano, ele seguia a ideia da Igreja Católica. E os dois discutiram muito, e, finalmente, Lutero escreveu um livro que se tornou famoso, De Servo Arbitrio, em latim, que significa o arbítrio escravo, que já foi traduzido para português, se não me engano, a PS, ou a Fiel, com o título Nascido Escravo. Então, essa obra de Lutero é mais uma refutação, na história da Igreja, da ideia de Pelágio, de que os seres humanos, mesmo não foram afetados pelo pecado, de tal maneira que eles não possam exercer o seu arbítrio livremente. E, é claro, toda a linha reformada veio pelo pensamento de Lutero, e Calvino, que vem depois de Lutero, as pessoas até pensam que os dois eram contemporâneos, na verdade, tiveram um período de vida juntos muito pequeno, uma janela pequena, mas nunca se encontraram, Calvino e Lutero, nunca estiveram juntos. Mas Calvino, então, assume a liderança da Reforma, já é uma segunda geração, e ele não inventou essas ideias, como às vezes as pessoas pensam, já tinha tido essas disputas bem antes dele. Ele simplesmente pegou essas ideias, ele assume o pensamento de Lutero, o pensamento de Agostinho, e ele, então, insiste na soberania de Deus, considerando que o ser humano está prejudicado na sua liberdade por conta do pecado original que foi transmitido, segue-se que Deus tem que salvar o homem, se der a escolha para o homem, ninguém se salva, Deus tem que vir em socorro do homem. Então, o sistema de pensamento de Calvino, ele enfatiza muito a soberania de Deus, a graça de Deus na salvação do ser humano. 50 anos depois de Calvino, vários países da Europa já tinham adotado a Reforma Protestante, e eram, todos eles, quase todos eles, seguiam essa linha da Reforma Protestante, da soberania de Deus, e do arbítrio prejudicado por causa do pecado. Mas apareceu um professor de teologia, num seminário da Holanda, chamado Jacobus Arminius, e ele começou a ressuscitar as ideias de Pelágio e as ideias de Erasmo de Roterdã, na sala de aula, começou a ensinar. Naquele tempo, já a essa altura, o calvinismo já era a teologia oficial das igrejas da Europa, que tinham aceitado a Reforma Protestante, na Suíça, na Holanda, uma parte da Alemanha luterana, mas seguindo o pensamento calvinista. Em alguns outros lugares, os guenotes na França. Então, a maioria seguiu o pensamento calvinista. E aí, então, isso causou um desconforto muito grande, mas Arminio nunca escreveu alguma coisa ou confrontou a teologia calvinista oficial da Holanda. Mas discípulos dele, depois da morte dele, pegaram o material dele, de sala de aula, estudaram e fizeram, mandaram um documento para o sínodo da igreja da Holanda, que era o órgão maior da igreja, solicitando que a igreja abandonasse o pensamento, aquele pensamento que estava ligado a Calvino e a Agostinho, e insistindo naqueles pontos. Então, eles foram chamados de remonstrantes, por causa da remonstrância, do pedido de revisão desse assunto. E eles, basicamente, queriam cinco coisas. Eles disseram, primeiro ponto, o livre-arbítrio. Ou seja, o pecado... Vou colocar aqui. O pecado, ele afetou o ser humano, eles não negavam o pecado original, mas eles disseram que o pecado não afetou o ser humano a ponto de ele tirar o arbítrio. O homem, mesmo pecador, ele pode escolher entre o bem e o mal. E ele escolhe isso sem que seja necessário alguma força externa que o leve para um lado ou para o outro. Então, eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio. Depois, eles disseram que a predestinação era condicional. Eles não podiam negar que a Bíblia usa o termo predestinação, porque usa. A Bíblia fala de predestinação, de predestinou, fala de escolha, fala de eleito, chama os crentes de eleitos de Deus. Então, eles não podiam negar isso. Mas eles, então, redefiniram a predestinação como sendo presciência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, não é que ele determinou. Porque se Deus tinha determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio. E o raciocínio dele está correto. Se o homem tem livre-arbítrio, e Deus determina uma determinada coisa para o homem, então, nesse sentido, ele poderia estar invadindo a área de liberdade do ser humano. Mas, então, o que Deus fez? Deus olhou no futuro e viu qual seria a escolha que as pessoas iriam fazer. Então, Deus olhou e viu que João, lá no ano 2012, numa reunião do Ops, ele iria aceitar Jesus. Deus viu isso desde a eternidade. Então, Deus predestinou João para ser salvo. Então, predestinação é a mesma coisa de pré-ciência. Então, a predestinação se baseia na pré-ciência de Deus, no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. Então, nesse sentido, a morte de Cristo, o seu sacrifício, foi por todos os homens em geral e por nenhum homem em particular. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava morrendo por ninguém em particular, porque isso é uma decisão do ser humano que vai tomar ainda. Então, o que Cristo fez foi, na cruz, morrer potencialmente pela humanidade toda para que aqueles que resolverem aceitar o que ele fez sejam salvos. Então, isso quer dizer que, na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz não salva ninguém. Ninguém. Ninguém foi salvo na cruz, porque a salvação só vai acontecer eficazmente quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher Cristo. Então, dessa perspectiva, segue-se que Cristo pode ter morrido por milhões de pessoas que não vão aceitá-lo. Então, ele teria morrido em vão por Zé, se Zé, durante sua vida toda, exerceu o seu livre-arbítrio, dizendo, eu não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus insistindo, Deus insistindo, Espírito Santo insistindo, mas ele dizendo, não quero, não quero, não quero, não quero. Morreu, foi para o inferno. Cristo morreu por ele em vão. Então, é isso que eles estavam dizendo mesmo, que Cristo não morreu, morreu pela humanidade toda e por ninguém em particular. Porque se Cristo morreu em particular por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, porque Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Vamos supor que Deus morreu, que Cristo na cruz morreu pelos meus pecados. Então, meus pecados foram pagos há dois mil anos na cruz, porque Cristo os levou. E se eu não aceitar? Eu vou para o inferno pagar os mesmos pecados pelos quais Cristo morreu. Então, não está certo isso, não é? Então, o mesmo pecado sendo pago duas vezes, uma por Cristo na cruz e outra no inferno, pelo pecador que rejeitou isso aí. Então, essa é a ideia do sacrifício geral. Consequentemente, o quarto ponto é que a graça de Deus, ela é resistível. Ou seja, Deus ama a humanidade toda e Deus quer salvar a humanidade toda. Todavia, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, de repente, pode acontecer que Deus queira salvar Zé e Zé não queira ser salvo. Então, nesse esquema, vai prevalecer a vontade de Zé e não a vontade de Deus. Porque Deus vai respeitar a decisão de Zé. Zé não quer ser salvo. Zé não quer Cristo. Zé quer ir para o inferno. Então, Deus vai dizer, por favor, me dê uma chance. Por favor, se converta. Faz de tudo para converter Zé. E Zé não quer. Zé quer ir para o inferno. Então, Zé vai para o inferno. Porque a graça de Deus, ela pode ser resistida até o último grau pelo pecador por causa do livre-arbítrio. E, portanto, o pecador também pode cair da graça. Ele pode perder essa salvação. Já que a salvação é uma decisão dele, ele pode decidir ser salvo. E, depois de ter decidido ser salvo, ele pode decidir se dessalvar. Ele pode virar as costas para Deus e dizer, eu não quero mais. Ele pode fazer isso. Então, esse era o último ponto que os remonstrantes estavam apresentando à Igreja da Holanda. Queria que a Igreja da Holanda adotasse esse sistema aqui, que é um sistema que a gente chama de soteriologia, o sistema, o estudo da salvação. Então, era essa questão da soteriologia, como é que nós somos salvos, que estava sendo discutido naquela ocasião. Bom, então, o que aconteceu? Isso foi apresentado no sínodo que se reuniu numa cidadezinha chamada Dorte. A cidade existe até hoje na Holanda. Então, se reuniu, a Igreja da Holanda convocou uma grande reunião de teólogos. Tinha teólogos da Alemanha, da Suíça, da França, da própria Holanda, escoceses. Tinha mais de 150 e poucos teólogos, que se reuniram durante mais de 100 sessões, durante um ano, para discutir esse assunto. Então, não foi uma coisinha assim, não foi uma reuniãozinha de comitê para discutir qualquer coisa, mas esses eram as cabeças mais privilegiadas da época, bem variada. Tinha gente de vários países, de denominações diferentes. E eles se reuniram para estudar esse assunto. E chegaram, então, à conclusão que já tinha sido chegada antes, na Igreja, de que esse ensinamento aqui era contrário à palavra de Deus. Esse ensinamento não devia prevalecer na Igreja, ele deveria ser colocado para fora da Igreja, aqueles remonstrantes. Na ocasião, a gente tem que entender o espírito da época, aqueles remonstrantes, eles perderam os seus cargos de professores, foram depostos como pastores e foram expulsos da Holanda durante seis anos. Foi o castigo, só podia voltar para a Holanda depois de seis anos. Então, naquela época era assim. Hoje em dia, graças a Deus, temos a liberdade religiosa, a gente pode conversar e se relacionar com quem pensa assim e sem impedir a extradição deles do Brasil. Então, graças a Deus, pela liberdade de consciência e de religião que existe no nosso país. Mas, naquela época, não era assim. Essas questões religiosas eram vistas como questões relacionadas com política, com poder e tudo mais, e aí, então, às vezes, tinha consequências desse tipo. No documento que o síndrome elaborou, ele respondeu a esses pontos aqui, dizendo a seguinte coisa. Total depravação. Eles disseram, o arbítrio do homem está prejudicado porque a depravação, a corrupção da sua natureza é total. O pecado afetou todas as faculdades do homem, a sua maneira de pensar, seu coração, seus sentimentos, a sua consciência, a sua vontade, todos eles foram profundamente afetados pelo pecado, de tal maneira que o homem, ele é escravo do pecado que habita nele, ele é orientado para o mal e ele não pode, por ele mesmo, sem uma influência externa, entender Deus, compreender Deus, ouvir a Deus e escolher Deus. Se deixar o ser humano ao seu arbítrio, ele nunca vai escolher as coisas de Deus porque a depravação do seu coração é total. Por depravação total, é preciso explicar, eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim quanto pode ser. A palavra total aí não tem a ver tanto com intensidade, tem um pouco com intensidade, mas tem a ver com extensão. Quer dizer, a depravação atingiu a totalidade do ser humano, todos os aspectos da vida dele, inclusive o arbítrio. Então, é aqui que, esse é o ponto fundamental. Até que ponto o pecado nos afetou? E aqui é aquela discussão antiga de Agostinho com Pelágio, de Lutero com Erasmo, e agora dos calvinistas de Dorte com os arminianos, que eram seguidores de Armínio. E o pessoal do seno de Dorte, então, retruca dizendo não. A informação bíblica, ela está mais claramente dizendo que nós estamos nessa situação. E aqui vem o segundo ponto. Logo, a predestinação, a eleição, ela é incondicional. Deus, então, olhou a raça humana, Deus contempla a raça humana perdida, caída, nessa situação de miséria. E de entre a raça humana perdida, caída, escrava, Deus elege para a salvação aqueles que ele quis. E o termo incondicional foi usado para dizer que Deus, o critério que Deus usou para escolher quem ele queria salvar, não era baseado no mérito daquela pessoa, não foi baseado na fé prevista, como diria esse ponto aqui. Não foi baseado em fé prevista, não foi baseado no caráter, não foi baseado nas obras da pessoa, não foi baseado na filiação da pessoa, não foi baseado em nada. Ou seja, Deus soberanamente, livremente, por motivos que só ele sabe, ele elegeu quem ele quis para a salvação. E ao fazer isso, Deus não estava cometendo injustiça nenhuma com aqueles que ele não elegeu, porque os que não foram eleitos, eles só estarão recebendo o justo castigo pelos seus pecados. Porque todos pecaram, carecendo a glória de Deus. Deus não teria a obrigação de salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade toda seguir o seu próprio caminho e todos se perderiam, então, Deus não estaria cometendo injustiça. Porque injustiça seria você tirar o direito de alguém. Como pecadores não têm direito à vida eterna, então, Deus não está tirando o direito de ninguém quando ele resolve soberanamente escolher quem ele quer para a salvação. Então, esse ponto aqui da eleição incondicional. Com relação à questão da presciência, os reformados disseram o seguinte, Deus só pode prever aquilo que ele determinou. Porque fora de Deus, você está admitindo que a história acontece à parte de Deus? A história acontece porque Deus criou a história. Como é isso de que Deus viu alguma coisa que ia acontecer e que ele não tem parte nisso? Você concebe a ideia de um universo paralelo à deusa, Deus que surgiu de onde? Veio de onde esse universo? Essa história, ela é uma força independente? Deus só pode conhecer aquilo que ele mesmo determinou. A história... Ele conhece o futuro porque ele criou o futuro. Então, foi a resposta que eles deram para essa questão aqui. Logo, segue-se que o sacrifício de Cristo é o que eles chamam de sacrifício eficaz. Cristo teria morrido pelo mundo? Sim, no sentido de que se o mundo inteiro tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude e poder no sangue de Cristo para salvar a humanidade toda. Mas Cristo, na cruz, morreu efetivamente pelos pecados dos eleitos. Morreu por um grupo determinado. Esse grupo eleito, que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, que foi escolhido por Deus, separado da humanidade, predestinados para a vida eterna. Cristo morreu por esses eleitos. De forma que os que se perdem, os seus pecados nunca foram pagos por Cristo. Eles vão se perder por isso. Porque os pecados dele nunca foram pagos por Cristo Jesus. Então, eles vão assumir os seus próprios pecados. No tempo certo... Graça irresistível. É o quarto ponto. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos de maneira irresistível. Deus chama a humanidade como um todo de bona fide, quer dizer, de boa fé. O Evangelho é pregado ao mundo todo. Cristo mandou que a gente pregasse ao mundo inteiro. No meio da pregação do Evangelho ao mundo inteiro, Deus vai fazer com que a mensagem seja eficaz e irresistível no coração daqueles que ele escolheu. Então, num determinado momento, através dos meios que Deus soberanamente determinou, aquela pessoa vai ouvir o Evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. Talvez aqui seja importante... Eu vou apagar aqui o lado esquerdo, tá? Vou fazer aqui uma outra... É a hora de fazer aqui um outro gráfico falando de uma diferença fundamental nos dois sistemas. Eu aproveito enquanto eu estou apagando aqui para dizer que... que a sua salvação não depende de você entender isso aqui. Porque se fosse depender da gente entender isso aqui, então eu acho que boa parte de nós estaria perdida. Sua salvação depende se você crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que sua esperança está somente nele. Que ele morreu na cruz e que seu sangue é suficiente para perdoar os seus pecados. Se você crer nisso, isso aqui é importante, mas não é fatal com relação à sua salvação. Bom, voltando aqui a esse ponto da graça irresistível. No sistema, vamos chamar de arminiano, aqui você tem a ordo salutis. É um termo latim que significa a ordem da salvação. Como é que a salvação acontece? Qual é a sequência dela? Do ponto de vista arminiano, dos seguidores de Armínio, Primeiro, a pessoa se arrepende e tem fé. Em seguida, ela é justificada, desculpa, ela é regenerada, há um novo nascimento, ela se arrependeu e creu. Então, ela é regenerada pelo Espírito Santo. E aí, então, ela é justificada por Deus. Quer dizer, os seus pecados são perdoados, justificada, e aí vem, ela é adotada por Deus, na sua família, faz parte da família de Deus, recebe o Espírito Santo. Na sequência que foi apresentada no sínodo de Dorte, primeiro, Deus regenera. Deus tem que regenerar. Se não regenerar, o homem não pode arrepender-se e crer. Então, a diferença é aqui. Troca aqui. Primeiro, Deus regenera. Deus vai lá no coração do homem que está morto, dá vida ao homem, o homem, então, acorda, e, então, a regeneração leva ao arre... Primeira coisa que essa pessoa faz, quando é regenerada, é... Fides, já botei em latim, né? É fé em português. Ela se arrepende e crê. Mas antes de ser regenerada, ela não pode se arrepender e não pode crer, porque ela está morta. Ela não tem como. Um morto não pode se arrepender, um morto não pode crer, um morto não pode nada. Ele tem que ter vida primeiro para fazer esses atos. Nós que somos regenerados, a gente sabe quanto é difícil a gente se arrepender e crer, mesmo depois de crente, não é? Imagina uma pessoa que está morta, em ofensa, morta espiritualmente. Se Deus não der vida àquela pessoa, então ela não pode se arrepender. E aí, então, é claro, uma vez que ela é regenerada, arrependeu-se, claro, a justificação e a adoção é o fato seguinte. Então, essa seria a sequência, da Ordo Salutes. A diferença está nos dois primeiros pontos. Então, isso aqui é da maior importância que nós compreendamos isso. Deixei-me dar aqui uma outra ilustração, sem querer fazer caricatura nem de um lado e do outro. No caso, os seguidores de Armínio, eles olham para o sistema, esse sistema aqui, eles dizem, então o que vocês estão dizendo é o seguinte, a pessoa morre e chega no céu, bate na porta e diz, e São Pedro aparece, diz, eu quero entrar. Aí São Pedro diz, esperem um momento, pega o iPad, como é seu nome? João da Silva. Ele olha e diz, seu nome não está aqui não, você não foi predestinado. Não, mas eu creio, eu quero entrar no céu. Mas você não foi predestinado, meu filho. Deus não lhe escolheu. Você vai ter que ir para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno. Eu estou arrependido dos meus pecados, eu creio em Jesus. Sim, mas você não foi eleito. Então, você vai para o inferno. Então, essa é, às vezes, a caricatura que o pessoal do lado arminiano faz com o sistema, com esse sistema aqui. Quando nós responderíamos que a situação é diferente, a situação é mais ou menos a seguinte, você tem um grupo de pessoas caminhando para o abismo. Essas pessoas estão com tampões no ouvido, estão com venda nos olhos. Elas estão andando. Elas nasceram assim. Elas não conseguem perceber o perigo que elas estão correndo. e elas estão andando e tem um abismo profundo. A queda é fatal. E Deus está do lado de trás chamando. Voltem. Se arrependam. Creiam. Deem o meu filho para morrer pelos pecadores. Ele morreu na cruz para pagar pecados. Creia que você vai ser salvo. Quantos ouvem? Quantos veem? Continua marchando. Até que Deus chega num sacode, tira os tampões do ouvido, tira a venda ao cara. Aí ele volta. Então, esse que é o quadro da humanidade caminhando para a perdição, sem condições de ouvir, de se arrepender e de crer, e Deus, então, é que vai atrás e sacode um, sacode outro. E, como já foi dito, ele não sacode todos, porque na soberania dele ele não quis sacudir todos, mas ele vai sacudir aqueles que ele elegeu. E aí o quinto ponto seria, então, a perseverança final dos eleitos. Ou seja, eles não vão cair da salvação. Não vão cair desse estado. Porque aqueles que foram eleitos por Deus, por quem Cristo morreu, e que foram regenerados pelo Espírito Santo, esses serão guardados até o final. nada pode desfazer a ação de Deus na salvação do indivíduo. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Ele vai tropeçar, ele vai pecar, a consciência dele vai acusar, ele pode passar períodos difíceis, mas a semente da fé, da regeneração, da nova vida, nunca vai se extinguir do seu coração. Ele sempre vai se arrepender, vai voltar. Arrependido, quebrado, mexido, mas ele vai voltar, ele vai continuar e vai perseverar até que Deus finalmente o leve. Esse sistema aqui, então, vocês veem, ele não foi inventado por João Calvino, como algumas pessoas pensam. Ele recebeu o nome dos cinco pontos do calvinismo, mas, na verdade, a iniciativa foram os cinco pontos do arminianismo, foram os arminianos que começaram, com a remonstrância, pedindo a abolição desses cinco pontos, e os calvinistas responderam com esses cinco pontos que foi o que ficou estabelecido nas igrejas reformadas. Por causa da sequência em inglês, então, aqui ficou conhecido, aqui é um T, Total Deprivation, Unconditional Election, U, Limited Atonement, L, Irresistible Grace, e Perseverance, Final Perseverance. Então, tulipe, a tulipa ficou sendo a flor dos calvinistas. Aí, por brincadeira, eles dizem, você sabe qual é a flor dos arminianos? É a margarida, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Brincadeira de mau gosto com os arminianos. Mas eles dizem isso, a piada da margarida é por conta desse último ponto que no sistema arminiano diz que o homem hoje pode estar salvo e amanhã não estar. Então, enquanto que no sistema calvinista uma vez salvo, ele está salvo para sempre. Então, por isso que eu disse a vocês que para entender essa questão do livre-arbítrio, você tem que entender o quadro maior. E o quadro maior é esse aqui. Bom, então, os calvinistas, eles são, os chamados calvinistas são os que seguem essa soteriologia. e hoje em dia você vai encontrar o que encontrei um dia desse, um tuípe. Tuípe é o que não tem o L. Aí fica tuípe, é o calvinista de quatro pontos. Ele diz, eu acredito em todos os cinco, menos esse, que Cristo só morreu pelos eleitos. Então, é um tuípe. É o chamado calvinista de quatro pontos. Eu encontrei um recentemente e conversei com ele. O problema é que está tudo ligado. Você vê como tem uma sequência lógica. Se você tira um ponto desse aqui, o outro já não faz mais sentido. Ou o anterior perde a sua força. Como esse aqui também. Se você, no sistema arminiano, se você considera que o livre-arbítrio é uma realidade, todos os pontos seguintes fazem sentido. Tem a sua lógica, a sua coerência interna. O arminianismo tem a sua coerência interna porque parte de uma premissa que é a questão do livre-arbítrio. Então, admitido o livre-arbítrio, a sequência é aquela. Não tem para onde fugir. Mas, uma vez que o livre-arbítrio não é uma realidade, então, a sequência só pode ser essa aqui. Então, esse primeiro ponto, de fato, é o ponto mais importante de toda essa discussão. Está certo? Qual é, de fato, a extensão do pecado em que ele nos alcançou? Bom, antes de abrir para perguntas agora, para a gente começar a falar sobre isso mais com vocês, deixa eu só fazer mais uma observação. Os arminianos, eles são a maioria hoje no mundo evangélico. Isso a partir de uma virada que teve na configuração do cristianismo de algumas décadas para trás. Teve uma época que os calvinistas, eles eram a maioria quando as igrejas históricas não tinham se tornado liberais e elas eram igrejas fortes, missionárias. Então, nos Estados Unidos, a predominância era dos calvinistas durante muito tempo, na Europa também, a Europa quase toda adotou a reforma protestante, e o foco do calvinismo estava no hemisfério norte, no norte global. Com a chegada do pentecostalismo e das denominações pentecostais, o arminianismo deu uma ressurgida. No final do século passado, 1900 e pouco, então surge o movimento pentecostal, e os pentecostais, depois de um século, eles já passaram as igrejas históricas em muito, em muito. Por exemplo, no Brasil, acredita-se que 80% dos evangélicos eles são de convicção pentecostal, ou orientados para o pentecostalismo ou neopentecostalismo, o que significa que eles são arminianos. E 20% seria das igrejas históricas, e dessa quantidade, eu diria que metade disso seria calvinista. Então, os calvinistas são um grupinho pequenininho, assim, meio encardido, de vez em quando pegam umas brigas pela internet, tudo mais, a pessoa gosta de discutir isso aí. Então, mas os calvinistas são uma minoria hoje, no mundo, apesar de que há uma ressurgência do calvinismo no mundo todo. E o pentecostalismo, depois de 100 anos, está começando a olhar com mais simpatia para o calvinismo. Então, você vai encontrar hoje uma mistura muito interessante de pessoas, de pentecostais, que adotam aqueles cinco pontos, mas que creem na contemporaneidade dos dons, que era um culto mais contemporâneo, com manifestações e tudo mais. Eu não sei onde é que isso vai dar, mas é interessante ver como, de repente, isso está acontecendo. Livre arbítrio, então, o ponto é aqui. Eu quero só dizer mais uma coisa antes de a gente passar para o debate. A palavra arbítrio, talvez a maneira mais fácil de a gente entender essa discussão aqui, é usando a palavra árbitro. todo mundo sabe o que é um árbitro, não é? O árbitro é um juiz. Um juiz. Vamos pegar um árbitro de futebol, que é uma figura conhecida de todo mundo. O árbitro, para que ele faça o trabalho dele direito, ele tem que ser isento. Ele não pode gostar de um time nem do outro. Ele não pode... Ele precisa estar neutro quando ele está fazendo o trabalho dele, porque se ele estiver inclinado para um determinado time em vez de outro, quando houver uma bola dividida, um lance duvidoso, ele vai ser inclinado a decidir em favor do seu time de predileção. Isso é inevitável. Todos nós, quando vamos fazer uma escolha, nós antes temos motivações. Nós gostamos de determinadas coisas, preferimos outras, tivemos traumas com problemas anteriores, então, hoje, a sua decisão nunca é livre. Hoje, você não consegue decidir nada de maneira isenta. Você sabe disso. Porque vai entrar preferência, tendência, genética, circunstâncias, experiências traumáticas, toda a sua carga familiar, toda a sua história vão contribuir para que você tome essa decisão e não aquela. Então, a rigor, não existe livre arbítrio. Se você entender como arbítrio, a sua capacidade de escolha livre. Você é livre para escolher. Significa que não pode ter influência nem de dentro, alguma coisa dentro de você, levando você a tomar essa decisão, e também não pode ter nada que venha de fora. Então, esse estado ideal de escolha, ele não existe. Ele começa por aí, ele não existe. e no caso do ser humano, essa sua liberdade de escolha, ela ficou mais inclinada ainda por conta da corrupção do coração que nós já mencionamos. Eu gosto de usar aqui uma ilustração que é de um carro que todo mundo já dirigiu, eu acho que, bom, não sei, alguns de vocês aqui não têm dado nem para ter carta ainda, mas você já deve ter dirigido um carro que puxa para um lado. Você está na estrada, se você soltar a direção, o que acontece com ele? Ele não fica na linha reta, ele vai pender sempre para o mesmo lado. Não é que às vezes ele pende para um lado e às vezes pende para o outro. Ele tem um defeito, ele vai para um lado só. Então, você tem que compensar o tempo todo. O ser humano é esse carro penso, a gente chama de penso lá no Nordeste. Ele é penso, ele é inclinado para um lado, ele nunca pende para o outro, ele sempre vai para esse lado de cá. Então, o arbítrio dele está tocado, está manchado, está corrompido por causa do pecado e, portanto, ele não é livre no sentido de que você toma escolhas isentas. Agora, veja o que é que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não faz escolhas. Você fez uma escolha quando você resolveu vir aqui hoje à noite. E você escolheu isso livremente, não foi? E aqui que a gente faz a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Isso aqui é muito importante. O ser humano é um agente, é um livre-agente. Quer dizer que ele faz escolhas de acordo com sua natureza. quando você escolhe uma determinada coisa, você tomou aquela escolha porque no seu coração, na sua mente, houve um processo de análise, de avaliação, os sentimentos entraram e você tomou aquela escolha porque quis. Livremente tomou aquela escolha. Então, o pecado não tirou essa capacidade do ser humano. ele escolhe, ele toma decisões todo dia, continua tomando, antes da queda e depois da queda. O que a gente está dizendo é que essas escolhas não são mais isentas da inclinação para o pecado. mas o homem continua sendo um ser moral. Por isso que Deus o responsabiliza pelas suas ações. Então, você tomou uma decisão para estar aqui hoje à noite e foi uma escolha que você tomou. Certo? Você tomou a escolha de estar aqui hoje à noite. Quando você faz alguma coisa errada, você escolheu fazer aquela coisa errada e Deus vai lhe responsabilizar porque você é um ser moral. Você tem livre agência. Só que seu coração sempre lhe leva para aquele lado. E daí, se Deus não agir, você sempre vai tomar escolhas que vão lhe afastar cada vez mais para longe dele se ele não vier atrás de você. Então, em linhas gerais, esses são os grandes pontos da discussão da questão do livre-arbítrio. Certo? E agora, na sequência, eu queria dar oportunidade para fazerem perguntas porque eu sei que tem muitas. Eu já vou dizendo que eu não tenho a menor pretensão de conseguir esgotar todas ou de responder todas a contento. Mas, se eu puder, pelo menos, deixar claro o posicionamento dessa tradição, que é a tradição que vem desde Agostinho. Para mim, vem desde Paulo, mas tudo bem. Vou chamar de Agostinho para cá. Então, se eu conseguir isso aí, já estou satisfeito. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Pessoal, a gente vai fazer as perguntas. Quem quiser, levanta a mão. A gente vai fazer algumas perguntas na internet também. Então, a gente começa com duas perguntas agora e uma da internet. Então, quem quiser fazer, pode levantar a mão já. reverendo. Por favor. Conforme a definição, então, de livre-arbítrio e livre-agência, eu poderia afirmar, então, que Deus estabelece contextos e nesses contextos prevalece a vontade absoluta de Deus. E dentro desses contextos que Deus estabeleceu, condições iniciais e finais, ele permite que o homem atue? É. Alguns teólogos, eles fazem para resolver esse problema, o que você está sugerindo, é claro, é uma sugestão muito antiga, aliás, sua pergunta é dentro de uma área que já foi explorada bastante antes. Não será que Deus tem áreas que ele realmente predestinou e ele determinou que seria assim, mas em outras ele deixou o ser humano tomar decisões por ele mesmo e tudo mais? E aí, uma resposta que foi dada é uma distinção que é feita entre a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva. Então, Deus teria decretado determinadas coisas que vão acontecer e outras coisas ele simplesmente decidiu permitir. Eu acho que essa distinção é apenas semântica, porque no final, ou porque Deus decretou ou porque ele permitiu, vai ser a vontade dele que vai prevalecer. dá a impressão de que se eu for num supermercado e tiver uma gravata azul e uma vermelha e eu escolher a azul, que Deus não tem nada com isso. É o tipo de coisa que Deus diz assim, Augusto, fique à vontade, você pode escolher a gravata se você quiser, qual que você quer? O senhor gosta mais de azul. Claro, pode pegar azul. E quando eu, então, vou e pego azul, aí Deus dá uma risadinha, diz, era exatamente isso que eu queria que você pegue. Então, a gente age no dia a dia exatamente com essa sensação, não é? De que a gente, tem coisas que a gente escolhe e que elas não tem um fundo moral. Não é certo nem errado, é neutro, a gravata azul e não a gravata vermelha. Jesus disse uma vez que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do Pai que está nos céus. Ele disse isso no Sermão do Monte, quando ele queria consolar os seus discípulos com relação às perseguições. E Jesus disse, vocês valem mais do que passarinhos, ou seja, se a providência de Deus chega ao ponto de dizer qual é a hora que um passarinho vai cair, quanto mais as coisas que dizem respeito à nossa vida. Por outro lado, nesse mesmo capítulo onde Jesus disse que Deus é quem está por detrás até da queda de um passarinho, nesse mesmo capítulo Jesus disse para os discípulos, vocês tenham cuidado quando vocês entrarem em uma casa, vocês comam do que foi dado lá, se vocês chegarem em uma cidade e não receberem, vocês batam o pó do pé e vão embora. Quer dizer, aí parece que certas coisas Deus está no controle e outras Deus manda que a gente faça como se a gente tivesse a capacidade de fazer. Então, a solução para isso é que Deus, nós não podemos surgir do que a Bíblia diz, que Deus, ele criou o mundo do nada, ele é senhor absoluto de tudo o que acontece, tudo ocorre de acordo com o seu querer, mas isso, ele faz de uma maneira para nós incompreensível, eu entendo isso aí, é para nós incompreensível, para mim também, claro, em que o homem continua sendo um livre agente e é por isso que Deus o responsabiliza. Deus faz a vontade dele e no final você vai olhar para trás e vai dizer todas as escolhas que eu tomei, eu tomei porque quis. Como é que combina isso? É o grande mistério da teologia, não é? Mas Deus é absolutamente soberano e as escolhas que você faz, você é responsável por elas. Então, é essa a resposta que o pessoal é uma linha que os calvinistas, alguns, gostam de chamar de, não é um paradoxo, mas eu me esqueço agora o nome, mas é quando você tem duas verdades, soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente geralmente, SD, RH não é recursos humanos não, é responsabilidade humana. Você tem duas verdades que são ensinadas na Bíblia que são aparentemente contraditórias ou é um antinômio, não é? Esse é o nome, obrigado. E você não consegue uma explicação lógica para elas. Uma delas, tem vários desses antinômios, não é? Mas um deles, mais conhecido, é essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. o que deixa as pessoas nervosas é que elas sentem que elas são livres para tomar escolhas. Eu me sinto livre para fazer uma escolha, só que quando eu faço essa escolha, Deus pisca o olho lá do céu e diz... Agora, o ruim é quando a gente faz... o problema é quando a gente faz escolhas ruins, aí vem a questão do mal, não é? Como é que então fica a soberania de Deus com a questão do mal? Mas como ninguém fez essa pergunta, então também não vou entrar nisso aí. Próxima. pastor, acho que convém falar sobre a teologia aberta. Eles acreditam que o futuro está em aberto ainda, que Deus chamou a gente para ser arquiteto do amanhã junto com Ele. Isso não seria uma forma de limitar Deus, Deus conhece tudo da mesma forma, tem a onisciência, somente que o futuro ainda não existe. Então, nós, através das nossas escolhas, escreveríamos também o futuro. Isso. Eles defendem também que Deus, Ele deu as profecias, então Ele conhece uma parte do futuro, mas a outra não. De alguma forma, a soberania dEle vai prevalecer sobre essas profecias que Ele disse. E também, o que está em evidência agora, o Ricardo Gondim, com essa teologia já há alguns anos, ele diz que o futuro está em aberto e que Deus é livre para mudar suas ações baseado nas ações humanas. Isso. Se você fecha a predestinação para todas as coisas que Ele já tinha planejado tudo, você tira a capacidade do ser humano de ter esse livre-arbítrio, que eles defendem que o ser humano tem, porque senão ele seria apenas uma máquina ou um robô programado para fazer o plano de Deus sobre a Terra. Eu gostaria de um parecer sobre isso. Isso. A gente começa pelo último ponto, a questão que se Deus é soberano, o homem então seria uma máquina num robô. Isso aí não é o que vocês viram aqui, isso não é o que o calvinismo diz. O ser humano ele continua com capacidade de fazer escolhas, só que as escolhas dele sempre são inclinadas para o mal e por conta disso, se Deus não vir ao coração dele e regenerá-lo e acordá-lo, dar vida a ele para que ele tome as decisões certas, nenhuma pessoa faria a escolha certa. Então não é que Deus faz a escolha por ele, é que Deus o regenera de maneira que agora ele pode fazer a escolha certa. Como Deus não faz isso com todo mundo, segue-se que ele só faz isso com aqueles que ele quer, daí a gente infere a questão da predestinação. Então, a resposta que a gente pode dar para essa caracterização errada que se faz do pensamento calvinista, de que se Deus for soberano, o homem é uma máquina, é um autônomo, reverter a figura. Então, se Deus não é soberano e o homem tem livre-arbítrio, esse Deus é um Deus banana que nunca tem o que ele quer. Ele nunca vai fazer a vontade dele, quem na verdade governa o mundo é o homem, por conta do seu livre-arbítrio. Então, ou Deus é Deus ou o homem é Deus. A gente tem que, no fim, alguém vai ter que decidir como é que vai ser o futuro. O problema aí do, a questão da teologia relacional no teísmo aberto é que, eu não diria a questão, mas o ponto que eu acho muito lógico no teísmo aberto é que eles levaram à última consequência a questão da presciência. Por que que os arminianos transformaram a predestinação em presciência? ou seja, Deus predestina aquilo que ele sabe que vai acontecer, não é que ele determinou, mas ele viu o que ia acontecer. Mas por que que os arminianos fizeram isso? Porque eles queriam resguardar o livre-arbítrio, porque do ponto de vista deles, a salvação ao final é resultado da escolha humana e não da ação de Deus. Mas aí chegaram alguns teólogos arminianos, eles disseram o seguinte, mas veja só, se Deus sabe qual é a decisão que eu vou tomar em 2012, essa decisão ela não é mais livre, porque Deus já sabe. Se Deus já sabe o que é que eu vou fazer daqui a dez minutos, a decisão que eu vou tomar daqui a dez minutos não é livre. Ele não precisa nem predestinar. Vamos supor que ele não predestinou nada. Ele simplesmente conhece o futuro. Então, se ele sabe que eu vou entrar numa sorveteria e escolher sorvete de pitomba em vez de sorvete de manga, aquela minha escolha já não é mais livre, porque na hora que Deus a conhece, Deus a conhece como fato. Deus não a conhece como hipótese, Deus a conhece como fato. E se Deus a conhece como um fato, então, é porque vai acontecer. Então, eu não tenho como ir naquela sorveteria e escolher um sorvete de manga, porque Deus, dez minutos antes, já sabia que eu ia escolher de pitomba. Então, eles disseram, para que o homem seja livre, a gente tem que tirar também a presciência de Deus. Deus não pode conhecer o futuro, porque se Deus conhece o futuro, o futuro já está determinado. Então, eles vieram com essa história de que Deus, para se relacionar com o homem, abriu mão dos seus atributos, entre eles, a onisciência e a onipotência, para que tivesse um relacionamento de gente para gente, de igual para igual, que é uma aberração, à luz do que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensina que o relacionamento de Deus para conosco é de igual para igual. Quando ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus, que se tornou um de nós, mesmo assim, o que é que ele requereu de nós? Que nós nos humilhássemos, nos arrependêssemos e cressemos em Jesus como sendo nosso Senhor. Até na hora que ele se tornou um de nós, ele veio para ser o nosso Senhor. Então não tem isso de tratamento de igual para igual, não. Ele é Deus. Nós somos suas criaturas. Então na tentativa de deixar o homem como Senhor de tudo, eles cancelaram, inclusive, a presciência de Deus. Então é uma teologia infeliz, lamentável, que parte de uma premissa equivocada. Ainda bem que ela não tem muitos seguidores no Brasil. e vem já desaparecendo. E quem falava mais nessa teologia já nem fala mais. Está falando outras coisas agora. Reverendo, agora uma pergunta que veio do Twitter, do Arroba Fala Bravo. Enquanto o senhor estava falando sobre graça irresistível, sobre predestinação, ele perguntou se isso significa que não existe a necessidade de evangelização. Já está tudo definido? Sim. É claro que tem a necessidade de anunciarmos o evangelho. Nós anunciamos o evangelho exatamente porque nós sabemos que tem pessoas que vão ser salvas. Porque veja só, imagina que você aceite aquele primeiro ponto, depravação total. O ser humano não pode por si mesmo se converter. E Deus disse, então vá pregar o evangelho. Isso é missão impossível. Deus disse, tá bom, eu vou pregar o evangelho. Quantos vão se converter? E Deus vai dizer, nenhum. Porque você prega e você faz uma oferta. Creia em Jesus e você será salvo. Ele não pode crer porque ele está morto e a culpa dele estar morta é dele, por causa dos seus próprios pecados. Ele não crê. Então, o que me dá ânimo para evangelizar é porque eu sei que Deus tem os seus eleitos e que ele vai usar a minha pregação para converter as pessoas. Porque se eu não cresse na predestinação, eu não ia pregar o evangelho. Porque é trabalho inútil. Eu vou pregar porque eu sei que tem os eleitos, tem os escolhidos de Deus, que Deus vai chamar através da pregação. É por isso que os grandes missionários, os que fundaram as grandes missões, como por exemplo Hudson Taylor, eles eram calvinistas. Hudson Taylor foi um missionário no interior da China, um dos, fundador das chamadas missões modernas. Um dos maiores missionários da história. E ele era um calvinista. Ele acreditava na predestinação. Cria que Deus tinha eleitos lá na China e ele foi lá pregar o evangelho. E muitos, muitos, muitos missionários que fizeram a história de missões, eles também criam na doutrina da eleição e da predestinação. Então, não é contrário. Ao contrário, é a base para a gente fazer missões. É o que encoraja a gente. Bom? Por favor. Bom. Adão e Eva. Quando eles fizeram a escolha, Deus, então, já sabia a escolha que eles iriam fazer. Sabia. Ponto. Então, Deus permitiu ou ele decretou? É uma boa pergunta. A gente não pode fugir do ensinamento bíblico de que aquela escolha de Adão... São as duas coisas. É isso aqui. Adão e Eva escolheram... Se tinha alguém que tinha livre-arbítrio, eram os dois. Porque não tinha pecado até aquela altura. Eles usaram o seu livre-arbítrio para tomar aquela decisão que eles tomaram. e, ao fazer isso, eles estavam cumprindo o plano e a determinação de Deus. Mas eles fizeram isso. Como é isso aqui? Não sei. Eles fizeram. Eles livremente desobedeceram a Deus. Mas, ao fazer isso, é claro, isso não pegou Deus de surpresa. Não é porque Deus sabia. É porque isso estava dentro dos planos de Deus. A Bíblia, quando fala de Cristo, diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já era o cordeiro imolado. Então, dizer que pegou Deus de surpresa, de jeito nenhum, ou que Deus não sabia, ou que Deus não estava nos planos de Deus, isso a gente não pode fugir do que a Bíblia nos ensina a respeito do caráter de Deus. Eu acho que, assim, Deus, quando planejou tudo isso, ele fez as contas na sua sabedoria e, no final, ele recebe a glória e um povo para ele, para o seu louvor. No final, o custo-benefício convenceu Deus, por assim dizer, imagina uma reunião da trindade, pai, filho e Espírito Santo. E eles olham, na eternidade, como é que vão fazer, o que é que vai ser feito, sabem todas as coisas e resolvem fazer, porque, no final, é aquele final feliz que Deus quer para a sua glória e para o bem do seu povo. Tem mistérios aí? Tem. Eu não sei tudo. Não acho que alguém saiba. Sempre vai ter perguntas a respeito dessa questão, mas o importante é a gente saber que Deus é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele não tira o direito de ninguém e Ele não comete injustiça com pessoa alguma. Se você crer nesse Deus, você pode olhar para uma situação como essa e dizer assim, Deus, eu não entendo isso aqui, mas uma coisa eu sei, eu sei que o Senhor não é injusto, o Senhor não vai cometer injustiça. Posso não compreender o que é que está sendo ensinado na Bíblia a respeito desse assunto, mas uma coisa eu tenho convicção, que o Senhor é um Deus santo, justo e bom e que o Senhor não faz nada errado. Então, isso aí é um conforto para o meu coração quando eu não entendo determinadas coisas nesse assunto. Reverendo, aqui em Gálatas fala assim, seis, sete, não vos enganei de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Esse versículo não justifica o mérito do homem que eu tenho que fazer o bem para poder ir para o céu? Não. A senhora, porque todo o bem que uma pessoa faz, na verdade, foi a graça de Deus, não tem nada bom em nós. Você pega, por exemplo, Romanos 3, onde Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento, ele diz, como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a sua boca é um sepulcro aberto, com a língua, urdem e enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, nos seus caminhos à destruição, miséria, não conheceram o caminho da paz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse é o quadro que a Bíblia dá do ser humano. Quando o ser humano faz o bem, e eu sei que vocês fazem atos bons, vocês fazem escolhas certas, mas é a graça de Deus e o favor de Deus, desse Deus bondoso que levou você a fazer. Por isso, no final das contas, o mérito nunca é meu, mas sempre de Deus. É como o meu sogro gostava de contar uma história que uma vez, teve oito filhos, então, uma vez, a filhinha Cristina, mais nova, viu um balde vazio no quintal da casa deles e tinha a torneira, ela disse, papai, vou lá pegar a água. A menina devia ter uns quatro anos de idade, um balde cheio de água, imagina, não ia poder. A menina pegou o balde, aí ele foi com ela, segurando o balde com ela, chegou lá, abriu, encheu, aí ele ajudou ela a trazer e ela o tempo todo dizendo assim, papai, eu trouxe água, eu trouxe água, e ele sorrindo, porque, na verdade, foi a mão dele que fez isso aí. Então, a criança se sentiu como se ela estivesse fazendo aquilo. Uma outra ilustração que eu gosto de usar para isso é aquela ilustração da avenida, da rua, onde você tem, você passa na rua, aí tem uma porta, bem grande, com aquele convite, vinde a mim, está escrito em cima, vinde a mim, todos os que está descansados, já oprimidos, eu vos aliviarei. Você passa ali, aquela porta aberta, você olha, não tem o menor interesse, vai embora. Outros passam, olha, dão uma olhadinha assim, não tem interesse, vai embora. Aí um dia você para, olha, vinde a mim, todos os que está descansados, dizia oprimidos, eu vos aliviarei. Aí você diz assim, isso é para mim, eu quero isso. E você entra. Quando você entra, do lado de dentro, em cima está escrito, só pode vir a mim aquele que o pai trouxer. Você ouviu o convite, você aceitou o convite e você entrou. Quando você entrou, você olha para trás e diz, se Deus não tivesse me trazido, eu nunca tinha entrado. Não é assim quando você está de joelhos para orar, eu gosto também de falar disso. Quando a gente se ajoelha para agradecer a Deus a salvação, a gente atribui a Deus toda a glória. Deus, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Se não fosse o Senhor que tivesse me levado para aquele lugar, naquele dia, se não fosse o Senhor que me fez nascer num lar crente, se não fosse o Senhor que mandou aquela pessoa falar comigo de Jesus, eu nunca teria aceitado o Evangelho. Então, no íntimo do coração, a gente sabe que a salvação é realmente um dom de Deus, é a graça de Deus e que não foi por conta do merecimento nosso. Por favor. Reverendo, o arroba Jorge Souza quer saber se o Senhor conhece o livro Eleito, mas Livres, de Norman Geisler. 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 E uma outra pergunta, o diabo teve livre-arbítrio? Estava faltando ele aqui no debate. Eu conheço o livro de Norman Geisler e eu acho que é uma tentativa que não foi muito bem sucedida do Geisler de tentar explicar essa relação da eleição e da liberdade. Esse livro, ele não pode ser tomado como um livro que reflete o pensamento calvinista reformado sobre o assunto. Na verdade, foi mais um desserviço, não ficou muito bom. a ideia do Geisler não é uma ideia bem reformada. Sobre o diabo, ele tinha livre-arbítrio, sim, e não tem mais. Ele escolheu desobedecer a Deus e como resultado, Deus o confirmou, fez diferente do nosso caso. Deus confirmou a decisão do diabo de maneira que ele não pode mais voltar atrás. Como Deus também confirmou a decisão dos anjos que não seguiram Satanás na revolta. Você tem os anjos bons, Gabriel, Miguel, os anjos que nos cercam, nos abençoam, e você tem os anjos caídos que são Satanás e os demônios. Nenhum deles pode deixar de ser o que é, porque quando houve a queda dos anjos, Deus confirmou a decisão deles. Então Satanás não pode deixar de ser Satanás e Gabriel não pode deixar de ser Gabriel mais. Deus tratou a raça angelical de uma maneira diferente da nossa. É interessante. Para nós ele deu um salvador, mas para os anjos não tem. Então são duas raças de seres morais diferentes, mas que Deus deu tratamento diferenciado. Não tem salvação para os anjos, não tem arrependimento, mas eles também não podem pecar. Os anjos bons eles não pecam. Deus confirmou. Deus podia ter feito isso com a raça humana? Podia. Mas ele é Deus, não fez. Então, por favor. Reverendo, existem alguns calvinistas que afirmam o seu lado de não trabalhar tanto na igreja, de comodismo, vamos dizer assim, de justificação perante alguns pecados, dizendo que eles são eleitos. Tanto pela eleição, pegando o ponto da eleição e da graça irresistível. Como eu posso responder que eles estão equivocados a isso? Você pode pegar passagens como Efésios capítulo 1, se não me engano, primeiro do Tessalonicenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala que Deus nos elegeu para santificação. Onde não há santificação, não há eleição. Agora nós entramos no campo prático. Como é que eu sei que eu sou eleito? A evidência de que eu sou eleito não é porque eu acredito em Calvino, mas é porque eu vejo na minha vida a ação de Deus me santificando, me perdoando, me levantando, me guiando, me instruindo. Eu percebo em mim, apesar de eu ser imperfeito, que eu quero fazer o que é certo, eu quero agradar a Deus, mesmo que nem sempre eu consigo. Mas a orientação da minha vida é para Deus, mesmo que eu tropece, que eu caia, mas a minha vida se orienta para ele. Isso é resultado do novo nascimento e do Espírito Santo que habita em mim. Então, como é que eu sei que eu sou eleito? Eu tenho que olhar para a minha vida, para o meu coração, para a minha história. Então, o que você pode dizer para esses amigos é o seguinte, que a Bíblia que Deus nos elegeu para a santificação e para a obediência e para fazer a vontade dele, se não há essas coisas na sua vida, então, como é que você prova que você é eleito? Tiago 2. Tiago diz assim, de que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Porque o diabo crê e treme. Fé sem obras, ela é morta, ela não existe. Então, tem que ser acompanhada das obras como evidência. Essa é a resposta. Tiago 2 é uma boa resposta para esse pessoal. que a predestinação nos leva, na verdade, à santificação e à obediência. Se não tem essas coisas, não tem predestinação. A pessoa não foi eleita. Está se enganando. Pode ter lido todos os livros de Calvino, vai para o inferno do mesmo jeito. Por favor. São duas coisas também que gostaria que o senhor falasse. uma é da meio clássica da questão daqueles que Paulo fala que estavam no meio, mas perderam a salvação e para esses não tem mais volta. Outro que eu achei interessante, eu estava lendo esses dias, eu nunca tinha me atentado, se não me engano é Isaú que fala que ele chorou, mesmo ele tendo chorado amargamente, Deus não ouviu. Então, parece uma questão de arrependimento mais da parte dele. Começando com o caso de Isaú que é mais fácil, quando a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que Isaú não encontrou lugar de arrependimento, ali é possível que está se referindo a Isaac. Porque não foi esse o ponto? Ele chegou, papai, me abençoa, me dá, eu quero isso de volta, mas não encontrou lugar de arrependimento, quer dizer, Isaac não se arrependeu do que tinha feito, ele já tinha dado a benção para Jacó. Então, aquela passagem pode ser interpretada com relação a Isaac e não a Deus. Então, tem essa possibilidade. A questão daqueles que João fala de que eram, estavam entre nós, mas saíram de nós porque nunca foram, estiveram conosco, ou Hebreus 6 que fala que é impossível que os que foram iluminados e caíram serem renovados outra vez para arrependimento. Isso tudo, esses textos e outros, como Jesus diz também, o que perseverar até o fim esse será salvo, esses textos, eles falam do salvo da perspectiva nossa. se eu chegar, por exemplo, aqui para o Felipe e dizer assim, Felipe, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. É verdade ou não que eu estou dizendo isso? Se Felipe abandonar Cristo, ele não vai para o inferno? Vai ou não vai? Claro que vai. Então, não estou dizendo nenhuma bobagem. É claro que se Felipe é crente de verdade e, portanto, ele foi eleito por Deus, ele nunca vai abandonar Jesus. Mas não é esse o meu ponto, eu estou dizendo para ele que se ele abandonar Jesus, ele vai para o inferno. Então, a Bíblia, com frequência, se dirige aos seus leitores dizendo esse tipo de coisa. Se você não perseverar, você está perdido. Olha, quem esteve entre nós, ouviu e foi embora, esse se perdeu. Ela não está tratando da questão do ponto de vista de Deus, da predestinação, mas está dizendo o fato que todos nós constatamos. A pessoa estava no nosso meio, ouviu, permaneceu e um dia ela foi embora. então, ela está perdida. Se nunca voltar, se nunca se arrepender, ela está perdida mesmo. E aí, então, faz a pergunta, e ela é eleita de Deus ou não? A gente só vai saber quando ela morrer, e mesmo assim, a gente não sabe. Se ela morrer na incredulidade, negando a Deus, indo nas costas para Deus, provavelmente ela nunca foi eleita. e essas exortações estão na Bíblia para nos encorajar. Deus usa isso para fazer com que a gente se apegue mais e mais para ele. Então, tem muitas passagens que parecem falar da queda, da perda da salvação, mas elas são, na verdade, avisos. Elas não estão declarando que a gente perde, mas são, na verdade, exortações. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, quando a pessoa se deixa ser influenciada, então o livre-arbítrio deixa de existir nessa pessoa? Sim. E a outra pergunta é, por exemplo, um dependente químico, o cara está usando droga, quer sair daquela vida, ele não consegue. Não consegue. Ele perdeu o livre-arbítrio. Embora ele seja escravo psicologicamente. Precisa de ajuda. Ele não consegue se livrar. E não só drogas. Tem outros vícios que as pessoas têm que não conseguem se livrar. são... A pessoa fica escrava de determinados hábitos que ela simplesmente não consegue. Ela sabe que é errada, ela tem vontade, ela quer, mas ela não consegue. Porque a vontade dela foi de tal maneira já enfraquecida pelo pecado que não consegue mais romper o círculo, se impor. Então aquela pessoa vai precisar de ajuda. agora, o fato de que ela não consegue, não quer dizer que ela não é responsável. Ela continua sendo um livre agente. O arbítrio já era, já foi. Mas ela continua sendo responsável pelas suas decisões. Então, um dependente químico, ele não pode justificar a dependência dele em nome do vício. Não, eu sou um viciado, não posso largar, vou continuar assim. Porque veja então como é que nós vamos, se você utilizar esse conceito, para todas as demais coisas erradas que existem. Não posso parar de matar, não posso parar de bater na minha mulher, não posso parar de ser um estuprador, não posso parar de fornicar, não posso parar a prostituição. Então, a gente tem que reconhecer que o pecado afeta às vezes tanto uma pessoa que ela vai precisar de ajuda para sair daquilo. E há pessoas, dependentes químicas, que elas conseguem com a ajuda das pessoas, a ajuda de pessoas experientes que vão fortalecendo a vontade da pessoa, reeducando a pessoa, até que finalmente ela pode tomar, caminhar por si e não voltar. mas não é só drogas não, é qualquer outra coisa que é em geral. Reverendo. Por favor. Mais uma pergunta aqui do Twitter, do Antônio Brito, ele quer saber como que fica a questão da soberania de Deus em relação a todo o mal que há no mundo. Falando um pouco da soberania de Deus. E tem uma outra pergunta aqui sobre o Bruno, falando de deficientes mentais. De qualquer forma que não tem nenhum tipo de resposta. eles serão salvos. Deixa eu começar com o último. Essa questão dos deficientes mentais, a salvação deles, é o mesmo caso da salvação de crianças. E tem duas posições dentro do campo reformado. uma é que crianças e doentes mentais, débeis mentais, que nunca podem ser responsabilizados pelos seus atos, nem a criança, nem o débil mental, serão salvos aqueles que forem eleitos. Então, isso significaria que hoje estaria no inferno doentes mentais e crianças que não foram eleitas. Eu acho muito difícil essa posição. Eu prefiro a outra que diz assim, que toda criança que morre antes da idade da razão, que varia de acordo com cada indivíduo, a idade da razão é aquele momento em que ela passa a exercer a sua livre agência. Ela toma decisões porque quer. Toda criança que morre antes dessa idade, ela é predestinada, ela é eleita. Então, não haveria nessa perspectiva crianças que morreram antes da idade da razão no inferno. Elas estariam todas no céu. Essa é uma posição, por exemplo, de Charles Spurgeon, a ponto dele dizer que ele acreditar que o número de salvos é maior do que o número de eleitos, o número de eleitos é maior do que o número dos perdidos. Que quando fechar as contas, no fim da história, o número de pessoas salvas será maior do que o número de pessoas eleitas porque ele cria, ele incluía aí o caso das crianças que morriam antes da idade da razão. Tem que lembrar que na época de Spurgeon, o índice de morte, de mortalidade infantil era muito alto. Na Inglaterra do século XVIII, você imagina, século XIX, aliás, então você imagina a situação da mortalidade infantil. então eu sou dessa posição. E aí encaixa também os débeis mentais. Se eles não tinham qualquer capacidade de agir como livre agente, eu creio que eles estão entre aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Eles estão no número de eleitos, o pecado deles, porque eles têm pecado, herdado de Adão. Então o pecado deles, a culpa deles herdada foi paga na cruz. Então esse é o meu pensamento. A outra questão foi do mal, não é? Essa já é uma questão mais complicada e eu não tenho respostas para isso. O que a Bíblia diz é que Deus é bom, é verdadeiro, santo e justo, que ele odeia o mal, odeia o pecado, que ele castiga a iniquidade e que no final ele vai triunfar. O mal vai ser desarraigado desse universo e nós viveremos num universo onde apenas a verdade, a justiça, o amor e o que é bom haverá de existir. Quando o mal entrou no universo, nós não sabemos. O caso mais antigo que a gente sabe pela Bíblia é desse anjo que se revoltou contra Deus, provavelmente antes da criação do mundo, Satanás se revoltou contra Deus e ali o pecado entra na história, o mal entra na história a partir daí. Ele existia em princípio antes, é impossível se Deus é um Deus bom, justo e verdadeiro. Qual a origem do mal, então? Permanece uma grande interrogação. O que a Bíblia, porque a Bíblia não nos diz isso, só nos diz que o mal existe, é claro, Deus, se o mal existe é porque Deus permitiu, Deus quis que o mal viesse, mas de uma maneira em que Deus, que esse mal entrou pela escolha dos agentes morais, o mal entrou pela escolha de Lúcifer e pela escolha de Adão, o mal entrou no mundo por conta deles e como eu disse, isso de forma nenhuma pegou Deus de surpresa. Então, é o que eu posso dizer, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal, porque ele entra no mundo através da decisão de suas criaturas morais, mas nada acontece no mundo que Deus, que fuja ao propósito dele. Então, é mais uma questão dessas aqui. Aqui, mais uma questão? Por favor. Ajudar a esclarecer um pouquinho mais a questão do livre-arbítrio, a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. A gente poderia dizer, então, que livre-arbítrio seria um conceito ligado à doutrina da soteriologia lá, e aqui, para as outras questões, a gente falaria em livre-agência, esse novo conceito. Então, para outras questões, não se fala em livre-arbítrio, fala em livre-agência. Não, não, o conceito, ele se aplica a todas as áreas. Eu entendo o que você está tentando fazer e é bom, porque o assunto não é fácil. Deixa eu ver se eu tento explicar de outra maneira a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Eu sou um ser moral, no sentido de que eu não sou como o meu cachorro. O meu cachorro não faz escolhas morais. Tem um cachorro chamado Link, está certo? Ele não faz escolhas morais. Quando ele resolve, por exemplo, correr atrás do gato e comer a comida do gato, ele não está sendo perverso, nem cruel, nem mau, nem egoísta, porque ele não tem uma natureza moral. O cachorro faz as coisas por instinto, por necessidade, por pragmatismo. Então, ele não toma decisões baseadas em valores, certo ou errado, bom ou ruim, isso é melhor para fulano, é melhor para ciclano. Então, mas eu sou diferente dele, porque eu, quando tomo isso, eu posso tomar escolhas morais. O Link não pode deixar de perseguir o gato, porque ele diz assim, eu não quero ser um cachorro mau. Está na natureza dele correr atrás da gatinha, da rindrica. Então, está na natureza dele. Mas eu, eu como ser moral, criado por Deus assim, eu faço escolhas com base no conceito de certo e errado. Então, Deus, quando criou Adão e Eva, os criou assim, seres morais. É o que a gente chama de livres agentes. É a mesma coisa para seres morais. A queda, quando eles usaram aquela liberdade para tomar a decisão errada, eles não perderam a liberdade de tomar, a capacidade, eu devia dizer, de fazer escolhas morais. Eles continuam sendo seres que são capazes de fazer escolhas morais. O problema agora é que, antes, eles podiam fazer escolhas certas por eles mesmos. Não é porque eles não tinham pecado. Mas agora, depois da queda, nós não podemos mais fazer escolhas certas por nós mesmos. Porque a gente é penso, não é? Então, eu continuo sendo um livre agente, um ser moral, só que minhas escolhas são sempre por um lado. Se Deus não vier me ajudar, eu nunca vou fazer a decisão certa. Não sei se ajudou. A gente não pode pensar que pessoas que ainda não tiveram, vamos dizer assim, um encontro com Deus, como a gente entende, elas fazem, elas não fazem decisões certas em relação à profissão, em relação aos relacionamentos. Fazem. Como é isso, então? É porque Deus, Ele não é só Deus dos cristãos. Ele é Deus da humanidade. Então, na Bíblia está escrito que Deus cuida da sua criação. Ele faz, quando o sol sai, Jesus disse isso, Deus faz com que o seu sol saia sobre justos e injustos e que a chuva caia sobre justos e injustos. Então, no seu amor geral pela humanidade, Deus restringe o mal. Por isso que tem ímpios, gente que nem acredita em Deus, mas que tomam decisões certas. Por causa do... Isso é o que a gente chama, você não sabe como eu lhe agradeço por essa pergunta. A gente chama de graça comum. Vamos fazer a distinção entre graça comum e graça especial. A graça especial é aquela graça relacionada com a soteriologia, que Deus só dá para os eleitos. É a graça salvadora. Deus só dá para os eleitos. Mas para o resto do mundo, Deus dá a saúde, prosperidade, criatividade, talento, alegria, felicidade, curtir a vida, fazer descobertas, escrever livros. As pessoas que não são crentes, elas experimentam tudo isso. Porque isso está dentro da graça. Mas a graça especial, que é o dom da salvação, é só para os eleitos. Então, os cristãos, eles têm as duas. A gente aproveita as duas. A graça comum e especial. Os não eleitos, eles só têm a graça comum. Então, a graça comum, nós não somos necessariamente pensos para um lado só. Não, são pensos. Se não fosse a graça comum, a gente já teria se destruído há dois mil anos, desde que a história começou. Você vê, não demorou muito depois da criação, o que é que Deus fez? Ele olhou para a humanidade e disse o quê? Está toda corrompida, só tem uma família que se salva. Família de Noé. E Deus destruiu o mundo de então, porque não... Então, se não for Deus agindo, inclusive entre os ímpios, a humanidade já estava na terceira guerra mundial. Ou quarta, ou quinta, ou décima. Deus é que puxa o freio de mão. Deus vai com o pé no breque. Senão, a humanidade já teria se destruído. E a graça dele vai também para quem não acredita. Ficou claro esse conceito de graça comum? Isso é muito importante. Isso explica por que é que pessoas tomam decisões certas. Certo? É graça e a misericórdia de Deus restringindo o mal que há no mundo. Última pergunta, porque está na hora, né? Eu estou escolhendo encerrar o debate. Livremente. Mais alguma? Não. Então, só agradecer a paciência de vocês. Esse é um assunto muito interessante. Eu sugiro que vocês consultem. Tem bons sites na internet sobre isso. Deixa eu recomendar um site aqui. Eu não estou ganhando nada desse site, tá, gente? Pode ter certeza. Tem muito material. Você pode ir lá no monergismo.com Tem muito material bom que trata desse assunto. Tradução de estudiosos de outros países e muita coisa também escrita por brasileiros. Então, lá vocês vão encontrar. Você sabe o que é monergismo? É diferente de si, né? É outra maneira de olhar essa questão. Os arminianos são sinergistas e os calvinistas são monergistas. O que é sinergismo? É aquela ideia de que o homem coopera para a sua salvação. essa palavra sinergismo vem de um advérbio grego chamado sin. Na verdade, é assim, né? Sin. Significa junto. Sintético. Sinfonia. A ideia de junto. Então, sinergismo, energia junta. O homem, com a sua energia, colabora com a energia de Deus para serem salvos. Então, esse é o sistema arminiano. Porque a escolha é que vai decidir. mas o sistema calvinista ele é monergismo. Não precisa dizer o que o mono aí significa, né? Ou seja, é Deus que salva apesar de nós. Ajudou? Não, né? Mais ou menos? Muito obrigado também ao pessoal que nos escuta aí no Twitter, no Facebook. Vamos terminar com oração? Vamos ficar em pé? Vamos. 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 Senhor, são tantas coisas que a gente não compreende e para as quais a nossa mente fica admirada e às vezes perplexa porque nós estamos tratando de coisas que têm a ver contigo. Um Deus imenso, infinito, completamente outro e que nem sempre nós podemos compreender a tua imensidão e os teus caminhos. nos ajuda a entender o que é básico, o teu amor revelado em Cristo Jesus, tua compaixão por nós, que tu nos amas, nos chamas, nos perdoas e que no final tu haverás de triunfar contra todo o mal e contra todo o pecado. E já nos destes a certeza disso com a ressurreição de Jesus de entre os mortos. Nos ajuda, portanto, a ficar firmes, continuar no meio das dúvidas e das dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.